Gente, eu perdi o áudio, mas só que já aconteceu alguma coisa aqui, como é o tablet, aí depois, olha isso, baraca, barata, 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 barata. Barata, 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 né, mas só que, mas parece barraca, mas só que, uma coisa bunda, porque barata é com K, barata é com C. Barata, 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 barata. Você não sabe, o cara que bunda da barraca, é o baraca, o cara que bunda da barraca, é o baraca. Tchau. Oi, panquejuto, tchau. Me beijou e depois me louco, pra louco, eu acho que eu já perdi, já, ou vou ganhar o áudio. Aí depois a gente pode continuar, eu vou perder o áudio, perdi. Não me deu fatality. Deu fatality. Tio, olha que fatality ali me deu. Cabeça de lava. Com minha cabeça na lava. Isto é muito violento. Vou ir pro menu principal. Porque ele me deu fatality. Que filho da mãe. Agora a gente combate, torna a hindu. A hindu, por aqui, torna a hindu. E a gente vai ir de novo, um barata já. Porque a gente perdeu. Já. Eu não descobri de você não, gameplay erriota. É porque eu apertei o stage com o Scorpion. Aí eu falei. Sabe o que é que é o que é que você vai vestir? Não, tipo. Muito fácil. Coloquei porque... Eu perdi a torre, né? Que porcaria. E ainda... Pra final, ele deu um fatality. Ele é muito idiota. Opa. Vou passar. Bye. Obrigado.